E, finalmente, eu tô conseguindo treinar de manhã, gente. Hoje era 7 horas da manhã, eu tava batendo lá na academia pra treinar as costinhas. E o resultado é esse aí, minha nega. É o cabelo podre de sujo, super suado. Então, bora fazer um tratamento nele. Começo aplicando o pré-xampu. Esse é meu pul favorito da Glata. Inclusive, bora comprar outro, né, nega, que acabou, já não sai mais. Aplico o comprimento e pontas dos dois lados aí do cabelo. Então, deixo aí uns 10 minutinhos e já parto pra lavagem. E limpa, limpa, limpa tudo. Vai tirando as impurezas. E de tratamento pra hoje, eu escolhi a Brilhance, que também é da Glata. Tem uma máscara mega concentrada. Ela entra na etapa de nutrição. Tem óleo de argã, extrato de centela asiática e manteiga de manga. Eu amo esse tratamento no meu cabelo, gente. Nutre muito. Desembaraço e aí começo a aplicar e fazer a massagem. Adoro esse barulhinho, ó. Deixo ela 10 minutos no fio, enxago e venho com o Livin. Obrigatório, principalmente pra quem treina a usar Livin. Vai proteger o seu cabelo aí da agressão do suor, do sol, fonte de calor se for usar. Então, gente, usem sempre Livin. Esse é o Summer também da Glata. E por final, o motivo das minhas reclamações diárias. Mas a hipocrisia reina, né? Porque eu reclamo, reclamo, reclamo e continuo usando. Então, bora aplicar o tônico nessa raiz. Como vocês veem, já tá crescida de novo. Dá-lhe retoque aí. Mas ele funciona muito bem pra mim, gente. Me ajuda demais no crescimento do cabelo. Tampou minhas falhas aí da frente. Então, eu não tenho condição de parar de usar. Então, a gente luta bravamente. Não tem problema, não. Aplico ele por todo o meu couro cabeçudo. Como vocês estão vendo aí, vou levantando o cabelo pra sentir direto lá no couro cabeludo mesmo. Pronto, gente. Massageia e deixei secar ao natural e tome brilho, gente. O cabelo tá aí, lindão. Super nutrido. Com muito brilho. Um brilho espelhado mesmo. E prontinho pra sujar de novo. Com muito brilho.